Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, mais um vídeo aqui no canal. Desta feita para falar de um possível novo contratado do Esporte Clube Vitória. O rubro negro se movimentando no mercado de transferências aí nesse final do ano de 2023. Hoje o vídeo vai trazer à tona informações do goleiro Kaique França, jogador que atualmente está na Ponte Preta, tem 28 anos, traremos informações do atleta aqui no canal do Dinâmico, quem trouxe a informação, tudo sobre o jogador, números e obviamente a opinião fica aí no quadro, analisando o contratado caso ele acerte com vitória, pois não está acertado ainda, tá? Eu vou explicar para vocês tudo sobre o Kaique França, desde a informação trazida pelo Lucas Roçaf até o que a gente sabe, é claro, e obviamente os números do jogador agora aqui no canal, beleza? Se você não é inscrito no canal do Dinâmico ainda, aperta em inscrever-se, é gratuito. Tem uma inscrito assim, inscreva-se, né? Ou é inscrever-se, você aperta ali e ajuda a gente a bater 70 mil inscritos. Não esqueça não, aperte no inscrever-se, está pela televisão, nos ajude, né? Se inscreve aí e aproveita e já vire membro aqui do canal também, ó. Aponta aí sua câmera para o QR Code, seja membro do canal. Os membros tiveram acesso a esse vídeo desde quando eu programei ele, ou seja, programei ele 11 da noite, aqui, estou olhando, são 10h14, eu programei 11 da noite, certo? A partir das 11 da noite estava programado para sair no ar às 7 da noite, 7 da manhã, desculpe, da terça-feira, ou seja, 7 da manhã é o público todo, mas a partir das 11 da noite, quem é membro? Membro ouro, tá? Membro ouro e premium. Eita, o inglês está afiado. Mas beleza, bora lá. O Kaique França Godoy, jogador de 28 anos, fará 29 no dia 3 de junho do ano que vem. Ele, inclusive, tem 1,86m, fez a base no Corinthians, é um jogador que realmente interessa ao Vitória, está na pauta do Vitória, e o Lucas Rossafa trouxe a informação verídica aí sobre o jogador. Esteve no Oeste, inclusive, base do Corinthians, então é um atleta aí que o Vitória está precisando de um goleiro, a gente sabe, Dalton foi, saiu, né? O Thiago Rodrigues não renovou também, então o Vitória está atrás de um goleiro. Pode ser, portanto, esse que está vendo na tela aí, que se chama Kaique França. Mas, como eu falei, não está fechado ainda, tem que aguardar o desfecho das negociações, para saber se o Kaique vai vir para o Vitória ou não, beleza? Porque, às vezes, as pessoas trazem informação. Ih, fechou, acabou. Ah, não presta, ah, presta, calma. Calma, não chegou nesse nível ainda de já estar fechado com o Vitória, não, o jogador Kaique França. Bora para os números do jogador, gente? Agora aqui no canal do Dinâmico, trazendo alguns números do atleta Kaique França, tá? Ele fez 58 jogos nesta temporada, ou seja, em 2023. Vocês podem ver aí, na Série B, 36 partidas, e a Ponte Preta, que brigou contra o rebaixamento, venceu 7, empatou 15 e perdeu 14. Desses 36 jogos que ele pegou na Série B, ele tomou 35 gols. Na Copa do Brasil foram dois jogos, onde ele tomou dois gols, e no Paulista, a dois, ou seja, na segunda divisão do Campeonato Paulista, ele tomou aí, portanto, 15 gols em 20 jogos. Ou seja, de 58 partidas, 52 gols sofridos. A minutagem dele é de 5.220 minutos. É muito tempo, obviamente, aí o referente a um total de 58 jogos, a gente sabe que 58 jogos é jogo pra caramba, né? Então, minutagem, o goleiro Kaique França atente, não pode reclamar disso sobre o jogador Kaique França, né? Eu não sei se você, que está aí do outro lado, gostou da contratação, tipo, vou dinâmico, eu não conheço, não. Vou esperar a Adson analisar. Tem muito que estão escrevendo isso, né? Sobre alguns jogadores. Inclusive, eu estou ansioso pra que o nosso querido Adson Piedade traga aí à tona a análise dele sobre o Patrick, que é o lateral esquerdo. Caiu Dantas eu conheço mais, né? Mas estou ansioso pra ouvir o que ele tem a falar do lateral esquerdo, Patrick Calmon. Até eu estou. E aí, pra quem não sabe o que eu estou falando, nós temos um quadro aqui no canal. Por isso que eu estou falando pra você se inscrever no canal. Se inscreva aí, ativa as notificações. O nosso Adson Piedade, que é o analista, ele já analisou o William Oliveira. Inclusive, o vídeo já tem quase 15 mil visualizações. Galera assistindo bastante, comentando muito também. E em breve, iremos postar o de Patrick e também o de Caio Dantas, né? As análises dos dois. Caso o Kaique França, que eu estou falando hoje, feche, ele vai entrar no quadro analisando o contratado com Adson Piedade. O quadro é do Adson. Como ele está aqui no canal, a gente está utilizando o quadro aí para analisar os jogadores que estão acertando com o Vitória. Obviamente, que o Kaique França não está acertado ainda, 100%. Então, a gente não pode trazer a informação de que o Kaique está acertado, né? Que o Kaique está contratado no caso. Então, vamos aguardar pra ver. Mas, só lembrando pra vocês, esses são os números do jogador nesta temporada. lembrando que o Vitória no que vem disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eu tenho até, tinha até separado aqui pra vocês algumas situações do Kaique França quanto a ter disputado, né? A primeira divisão do Campeonato Brasileiro ou não. Ele disputou aí pelo Corinthians em 2021, não chegou a estrear, né? Em 22, ele fez 35 partidas. Deixa eu ver se eu consigo pôr pra vocês aqui na tela pra ver se fica direitinho. Pra vocês darem um saque junto comigo aqui na performance do jogador atuando. Aí vai aparecendo propaganda logo agora que eu ia pôr na tela pra galera. Na... Pô, pra quem não sabe, esse vídeo aqui, eu sempre gravo vídeo assim. É como se estivesse numa live ao vivo, né? Mas tá gravado. E vou falando e tal e já foi. Na tela pra você aí, ó. Nesse ano foram 58, ano passado foram 35 jogos pela Ponte Preta também. No Corinthians não, jogou em 2021. Jogou em 2020 pelo Oeste, fez 28 jogos e fez uma partida na Série A, né? Aliás, uma não, pô. Jogou também em 2016, 17... É... 2016, 17... A minutagem dele na Série A é bem pouquinha, né? Bem baixa. Mas é um jogador que talvez, vou esperar o desfecho da negociação, mas talvez esteja vivendo o ápice da carreira agora aos 28 anos. Tem jogador que alcança a maturidade, né? Que matura nessa idade aí. Tem outros que é mais cedo, tem outros que... Não tem como ser mais tarde. Eu acho que o limite é 28. Quem sabe, talvez aí, o Kaique França seja esse jogador que atingiu a maturidade do futebol aos 28 anos de idade. Se inscreva no canal do Dinâmico, deixe a sua curtida, meta de 1.500 likes, de boa, metinha bem baixinha aí nesse vídeo de hoje. Não esqueça de deixar a curtida porque é muito importante, de compartilhar o vídeo nos grupos do WhatsApp que você participa, né? Manda pra todo mundo aí, velho. Compartilha com o povo pra o povo ficar sabendo de informações do Vitória. Esse objetivo, essa intenção. E seja membro do canal, se puder aí, é importante demais para todos nós. Valeu? Falamos no oferecimento da Clínica Ícaro Pereira. Realize sua consulta na Clínica Ícaro Pereira com foco no emagrecimento, ganho de massa muscular, performance e reposição hormonal. Confesso aos senhores que eu estou sendo atendido por ele. Eu gosto de indicar as coisas que eu aprovo. O cara me fez ganhar massa muscular, né? O objetivo meu foi esse. Nada mais, nada menos do que 7 quilos em dois meses de massa muscular, meu irmão. Ah, tomou suco, se aplicou, sem negócio de se aplicar, meu filho. Negócio de se aplicar, não. Eu nem tudo na vida é isso. Nem tudo na vida é você cortar caminho. Também falamos no oferecimento do Baianão Móveis e Eletro. No Baianão você pode muito mais. Vem para o Baianão. O Instagram é o arroba Baianão Móveis com a gente aqui no canal do Dinâmico. MXM Cimentos, a confiança que você precisa para a sua obra. O WhatsApp na tela para você e o Instagram também. Caso você esteja aí fazendo obras, consulte os valores dos cimentos na distribuidora MXM Cimentos. Vá por mim que você vai se dar bem. Preços lá imbatíveis, preços imbatíveis. E para concluir, Contel, mude agora mesmo para a operadora de telefonia que mais cresce no Brasil. Venda se complicar com a Contel. O WhatsApp na tela para você aí. O Instagram também que você tem que entrar em contato e obviamente o QR Code para você. Valeu? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco neste momento. Até o próximo vídeo se Deus permitir. E nós esperamos aí que o quanto antes a gente traga mais informações do rubro negro com relação a reforços, com relação a coisas boas, positivas para 2024. Valeu galera? Abração a todos. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe prospere abundantemente. Amém.